Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma leitura de sabedoria todo dia do nosso Reb Lubavit Iluminar o Mundo. Isaac trouxe Rivka para a tenda de sua mãe Sara, embora Abraham acendesse as velas do Shabat depois do falecimento de Sara, porque ele observava todos os mandamentos da Torá. As suas velas não permaneciam acesas toda a semana como ocorria com Sara, porém quando Rivka começou a acender as velas do Shabat, as suas luzes permaneciam miraculosamente acesas toda semana. Isto demonstra a habilidade única das mulheres e moças judias, que são todas filhas de Sara e Rivka. Influenciar o caráter espiritual do lar, iluminando-o com santidade do Shabat ao longo de toda a semana seguinte. Embora a luz das velas possa ser visível fisicamente por um período de tempo limitado, a sua iluminação espiritual permanece durante toda a semana. Gênesis 24, dos 53 ao 67. Até a próxima sabedoria do dia. Tchau!